E aí você tem imagens da cena de um crime. São pessoas desesperadas pedindo ajuda para a polícia. Deixa o áudio, por favor. Não vai chegar não, por favor. Amor de Deus. Amanhã está morrendo, por favor de Deus, senhor. Ah, quero que pareça bem. As pessoas pedem, não deixa ela morrer, pelo amor de Deus. São cenas de desespero em Espinosa, no norte de Minas. Esse vai ser o nosso primeiro caso de hoje aqui no Cidade Aleta Minas. Mas antes, volta aqui para mim. Vem aqui para mim, né? Eu ainda não tinha aparecido na tela. Mas eu preciso dar o meu boa noite para você que nos acompanha, tanto pela TV quanto pela internet. No arroba Rede Mais HD, no Facebook, no YouTube. Para você que está com a gente todos os dias. E também não deixe de nos acompanhar no Instagram. Mesma coisa, arroba Rede Mais HD. Tá certo? Vamos contar vários casos aqui hoje, várias histórias para você que nos acompanha. Eu peço que fique com a gente. Então, dado o meu boa noite, feito o meu convite para as redes sociais, eu volto com o vídeo lá de Espinosa. Coloca na tela de novo, por favor. Tá aí. As pessoas gritam. Pode deixar o áudio do vídeo. As pessoas gritam desesperadas porque no chão há uma mulher ferida. Olha só. Olha o desespero das pessoas. Pode deixar o áudio. Eles pedem. Tem um rapaz que pede para que a polícia leve a moça antes da chegada de uma ambulância porque ela não resistiria. Essa mulher estava baleada. E as pessoas estavam desesperadas ali para que o socorro pudesse ser prestado a ela. Essa mulher é a Carla. Podem até colocar a foto da Carla. Tá aí na tela. Carla, 19 anos apenas. Uma jovem. Tinha ido numa cavalgada com a irmã e o cunhado. Ela certamente não sabia que esse cunhado seria vítima de uma armadilha. Porque o que aconteceu foi que durante o evento, dois homens chegaram e começaram a agredir esse rapaz. Aí, em determinado momento, um dos homens sacou uma arma e atirou. Só que o tiro, que obviamente seria para esse rapaz, para esse cunhado da Carla, não atingiu ele. E sim essa moça. E sim essa jovem. Que aparentemente não tinha nada a ver com a história. E o resultado foi esse que nós acabamos de mostrar. Ela ficou ali no chão ferida. As pessoas tentaram socorrer. A polícia foi até o local, as pessoas pediram ajuda, mas de nada adiantou. A Carla acabou morta. E como eu disse, esse é o primeiro caso que nós vamos mostrar aqui no Cidade Alerta de hoje, na reportagem do Carlos Alberto Júnior. Foi no Cidade. Amor de Deus, deixa a mulher morrer não, senhor. Deixa ela morrer não, leva ela. Vamos tomar a viatura e leva. Lá vai ela. Os gritos de desespero são de populares que tentavam salvar a jovem de 19 anos. Mas Carla Alves Martins acabou não resistindo aos ferimentos. Próximo a ela também está caído o cunhado, de 42 anos. Segundo a polícia militar, o assassinato de Carla aconteceu após o cunhado dela ser agredido por dois homens durante uma cavalgada. O crime aconteceu em Espinosa, no norte de Minas. Além do cunhado, Carla estava acompanhada da irmã que não ficou ferida. Quando a dupla chegou armada e começou a agredir o homem, com socos, chutes e golpes de capacete. Houve bastante tumulto no local. Em determinado momento, dois tiros foram disparados. Um deles acertou Carla na cabeça. Os suspeitos fugiram logo em seguida. Carla já chegou sem vida ao hospital. O corpo dela foi levado para o IML em Janaúba. O cunhado da jovem teve ferimentos leves pelo corpo. Foi atendido e liberado. Ainda não se sabe o que teria provocado a confusão. Mas um dos suspeitos, de 42 anos, seria um desafeto do homem. O comparsa dele seria um sobrinho, de 23 anos. Para a polícia, testemunhas disseram que esse jovem seria o autor dos disparos. A polícia fez buscas por eles, mas até o momento, a dupla não foi encontrada. Um terceiro homem foi preso, suspeito de emprestar a arma usada no crime. As condições policiais receberam informações que o indivíduo, possivelmente seria o autor, fornecer a arma de fogo para o cometimento do crime. Estariam policiados em um incidência. Deslocamos de imediato ao local do fato, onde foi feita a prisão do autor, juntamente com ele, de um remoto de cada 38, policiado com três emissões de tags. Possivelmente, a arma utilizada pela plástica policílica da violência. O homem, de 31 anos, foi levado para a delegacia. De acordo com a polícia, os suspeitos têm diversas passagens. Os crimes que eles teriam cometido não foram informados. O corpo de Carla foi enterrado no cemitério Horto da Paz, em Espinosa. A polícia civil deve instaurar um inquérito para investigar o caso. Claro que esse inquérito será instaurado. É claro que a polícia civil vai atrás dessa motivação do crime e vai buscar elementos para colocar esses dois, ou melhor, três suspeitos na cadeia. Acredito eu que os dois já foram identificados, serão encontrados o mais rápido possível. Sim, esses dois ficaram presos. Agora, esse que emprestou a arma, a gente sabe como é que as coisas funcionam aqui no Brasil. Mesmo o cidadão sendo cúmplice de um crime, de um assassinato, ele, no máximo, vai responder pelo porte ilegal da arma, se é que era ilegal. O mais importante é que o caso seja solucionado e que os responsáveis paguem por isso, porque uma inocente foi morta. Uma jovem, 19 anos, aparentemente não tinha nada a ver com os problemas do cunhado, acabou sendo morta dessa maneira tão cruel. E volta aqui para mim, porque aqui no sul de Minas também teve uma mulher assassinada. Mas dessa vez a polícia acredita que seja um feminicídio. Por quê? Porque o principal suspeito do crime é o ex-namorado da vítima. A vítima, inclusive, está aí na tela. Pode colocar a foto, por favor. Está aí a vitória. Apenas 18 anos. É muito triste quando a gente começa o programa mostrando casos pesados como esses e quando nós vemos vítimas tão jovens. Primeiro uma menina mais jovem, eu falo menina porque é muito nova realmente, 19 anos, agora 18. Sabe? Essa moça bonita aí que foi morta de forma tão brutal e tão cruel. Foi o padrasto que encontrou o corpo. Chegou lá, eu imagino o trauma, o desespero desse padrasto ao chegar lá e ver essa jovem caída no quarto, com várias perfurações pelo corpo, certamente causadas, provocadas por golpes de faca. E ele tem que agir, tem que fazer alguma coisa. Eu imagino o desespero desse familiar e de toda a família. E na mesma hora em que ele encontrou o corpo dessa jovem, ele já desconfiou do ex-namorado. Sabe por quê? Porque essa jovem estaria sendo infernizada por esse rapaz. Já havia uns três anos. Porque ele não aceitava o fim do relacionamento. Esse suspeito ainda não foi encontrado. Mas a polícia, eu tenho certeza que vai chegar até ele. E a polícia já tem evidências suficientes para colocar esse suspeito na cadeia. Põe a Lúcia Ribeiro com essa história no Cidade. Vitória Cristina Moreira, 18 anos. Bonita, vaidosa e sempre muito sorridente. É assim que a jovem será lembrada por parentes e amigos. Vitória foi morta justamente no Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher, 10 de outubro. O crime foi no bairro Nossa Senhora Aparecida, na casa onde ela morava com a família, na cidade de Fortaleza de Minas, aqui no sul do estado. Foi o padrasto quem teria encontrado o corpo da jovem. De acordo com o boletim de ocorrência, o padrasto disse que saiu por volta das 7 da manhã e quando retornou por volta das 11h30, encontrou Vitória toda ensanguentada e caída ao lado da cama no quarto. O homem também relatou que encontrou arrombadas as portas da cozinha e do quarto da enteada. Ainda segundo o BO, padrasto disse que a Vitória tinha um desentendimento com o ex-namorado, um rapaz de 26 anos, qual já teria feito ameaças contra a jovem por causa do término do relacionamento amoroso. Namorou esse que teria chegado ao fim quando a jovem ainda era menor de idade. Segundo parentes, o casal terminou o relacionamento em 2019. Na época, Vitória tinha 15 anos. Desde então, ela passou a ser ameaçada e perseguida pelo ex. A morte da jovem foi constatada ainda no local pela perícia da polícia civil. Ela levou 16 golpes de faca. Vitória tinha ferimentos por todo o corpo, principalmente no peito, barriga, braços e costas. A suposta faca usada no crime não foi localizada. Nem a casa da vítima, nem da vizinhança possuem sistema de monitoramento por câmeras. Mas testemunhas teriam contado para a polícia que viram um amigo do suspeito naquela mesma rua. Ele parecia dar cobertura ao assassino. Ainda de acordo com o BO, esse tal amigo do ex-namorado de Vitória foi localizado. O rapaz informou que por volta das 8 da manhã recebeu uma mensagem de áudio via WhatsApp enviada pelo amigo. Na mensagem, o ex da jovem relatava que teria feito uma besteira com a vida dele e que fugiria para a cidade de Passos. Ainda segundo o BO, com o intuito de ajudar os policiais, essa testemunha desbloqueou espontaneamente o celular. Mas todas as mensagens trocadas com o suposto autor já haviam sido apagadas. Ainda de acordo com a polícia, esse amigo do suspeito teria levado os militares até uma casa no bairro Novo Horizonte, na cidade de Passos, local que seria uma casa de um parente desse rapaz, onde ele poderia ter buscado por abrigo. Mas ninguém foi encontrado nessa casa. De acordo com a polícia militar, não foi encontrado nenhum boletim de ocorrência envolvendo crimes praticados anteriormente pelo suspeito contra a jovem. Numa rede social, uma amiga da vítima pede por justiça. No texto, a jovem diz que foi doloroso demais ter que escrever essa mensagem. Também demonstrou estar triste por ter que se despedir de uma menina, mulher, tão incrível e bondosa. Na publicação, a amiga da vítima ainda relatou que ela e tantos outros vão sentir muita falta da vitória. O texto foi finalizado dizendo que a jovem nunca será esquecida, porque vão fazer justiça pela morte dela. Enquanto isso, o suspeito continua foragido. A polícia civil informou que já abriu inquérito para investigar o caso. No Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher, nós temos que mostrar um caso como esse. É realmente muito triste, é realmente revoltante e a gente espera que esse cidadão seja encontrado o mais rápido possível. É uma pessoa que oferece risco a todos na sociedade e que ele seja encontrado pela polícia para que, pelo menos, ele tenha o direito de tentar se defender. Eu sei que não tem nem muito o que dizer a respeito disso, mas, pelo menos, se ele for preso, ele vai ter esse direito de pagar pelo crime de acordo com a nossa legislação. Porque se deixar aqui fora e ele for encontrado antes, a situação dele pode ser bem pior. E você, mulher, que vive qualquer tipo de relacionamento abusivo, que seja por conta de ameaças, por conta de agressões, por conta de ofensas, não deixe de denunciar, não. Tá certo? Olha só esse crime, esse caso. Não havia nenhum registro anterior de ocorrência policial contra esse cidadão por conta dessas ameaças. Três anos que ele vinha ameaçando. Olha em que ponto chegou. Não deixe de denunciar. A central de atendimento à mulher tá aí pra isso. O número é o 180. Esse canal foi criado pra que você tenha um contato direto com as forças de segurança que vão te amparar, que vão te colocar em segurança, que vão fazer de tudo pra que você fique livre desse tipo de relacionamento. Tá certo? Vamos pro próximo caso? Vamos pro próximo caso. Mais uma vez, violência contra mulher. Olha a imagem dessa mulher. Olha que imagem desesperadora. Uma mulher grávida, caída na porta de uma igreja, sendo socorrida por um policial militar. A imagem é forte. Olha lá. O pessoal pode pensar, ela tava passando mal? Não, ela não tava passando mal. Ela tinha sido vítima do próprio companheiro. Essa mulher tem 31 anos e foi baleada pelo companheiro. Um homem da mesma idade que ela, que segundo os parentes, estava bêbado quando tudo aconteceu. Aí fica fácil pro covarde depois querer colocar a culpa na cachaça, né? Mas vamos ver como é que foi essa história na reportagem do Carlos Alberto Júnior. Põe no Cidade. A foto mostra a gestante de 31 anos caída na porta da igreja, sendo socorrida por um policial militar. A mulher, que está no oitavo mês de gestação, foi atingida com tiros nas pernas. Os disparos teriam sido feitos pelo próprio companheiro dela, também de 31 anos. O caso aconteceu em Unaí, no noroeste de Minas. Para a polícia, a mulher contou que tudo começou na casa onde ela mora, com o marido e alguns familiares dele. Sem informar a motivação, ela contou que foi agredida pelo homem, que também teria feito diversas ameaças de morte. Vizinhos ouviram os gritos e chamaram a polícia. A vítima disse ainda que até viu a guarnição na porta de casa. Mas como naquele momento o homem estava mais calmo e o sogro acabou alegando que o filho estava apenas consumindo bebida alcoólica, a mulher resolveu não falar nada para a PM e os militares foram embora. Só que quando a polícia deixou o local, a confusão teria recomeçado. Com medo de ser agredida, a mulher saiu correndo de casa, mas foi perseguida pelo marido, que atirou várias vezes contra ela. Um tiro acertou a perna esquerda e dois a perna direita. A mulher foi levada para um hospital. Outra guarnição recebeu informações de que o suspeito estaria em um carro, que fazia manobras perigosas pelas ruas da cidade. A viatura deu ordem de parada, mas o motorista não obedeceu. Após perseguição, o carro foi parado. Quem dirigia era um jovem de 19 anos, irmão do suposto autor. No bolso da calça dele, a PM encontrou 11 munições intactas, calibre .38. Um facão, que também teria sido usado nas ameaças contra a mulher, também foi apreendido no carro. Perto dali, a PM encontrou ainda a arma que teria sido usada no crime, além de cinco cartuchos deflagrados. O marido da vítima foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio. Já o irmão dele, por ter levado o suposto autor até o local do crime, ter dado fuga a ele. E ainda por não ter feito nada que impedisse o irmão de cometer o crime. Ainda segundo a polícia, o jovem deve responder também, por direção perigosa, dirigir embriagado. E ainda por conduzir o carro sem carteira de habilitação. A polícia civil esteve no local e fez os trabalhos de perícia. O carro usado na fuga foi levado para um pátio credenciado. A informação é que a gestante segue internada e deve passar por uma cirurgia para retirar uma das balas que teria ficado alojada no joelho. Olha, eu acredito que a polícia vai trabalhar em cima disso aí e certamente o delegado vai carregar nessa denúncia aí. Porque não é possível, né? Um cidadão como esse, desequilibrado completamente, atirar contra a própria esposa que está grávida. Sabe, para mim isso aí é tentativa de duplo homicídio. Tentativa de duplo homicídio. Atirou para acertar a mulher que está grávida esperando um filho desse rapaz, né? Poderia causar duas mortes ali. Então é tentativa de duplo homicídio. É isso que eu espero ver qualificado lá na frente quando esse inquérito policial for concluído. Está vendo? Os vizinhos agiram da maneira correta. Ouviram o barulho, sabiam que estava acontecendo alguma coisa ali e chamaram a polícia. Só que aí no momento, além da falta de coragem da mulher que certamente estava acuada e nós não podemos condená-la de maneira alguma por isso. Porque muitas vezes a pessoa fica acuada, realmente ela não sabe o que fazer. Ela se sente impotente dentro da situação e prefere. Não, pode ir embora que ele está mais calmo. Ainda tinha o pai para passar pano. Não, 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 ele está bêbado. Está tudo certo aqui. Está vendo? Os vizinhos fazem a parte, mas dentro de casa tem um cidadão para passar pano para um criminoso como esse. É muito complicado. Agora pode colocar na tela a foto do Fabrício, por favor, porque esse jovem de 21 anos foi assassinado a golpes de faca após uma discussão em um bar na cidade de São Lourenço, aqui no sul de Minas. Quer saber como é que isso aconteceu? Eu vou te contar essa história já já. Legenda por Sônia Ruberti 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 E olha, eu vou começar o segundo bloco do Cidade Alerta Minas falando ainda de homicídios. Olha, nós tivemos um início de semana muito violento, hein? Que isso? Esse próximo que eu vou mostrar foi aqui em São Lourenço, no sul de Minas. Está aí o Fabrício, 21 anos. Pelo que eu vou mostrar, esse jovem, quando os dois teriam se estranharam, teriam se desentendido ali. E o que acontece nesse tipo de discussão, né? Quando já tem álcool no meio, um começa a ameaçar o outro, xinga o outro, vira aquela bagunça. E aí sempre tem um mais valente que diz que não vai levar desaforo pra casa e acaba indo além dessas ofensas, né? Foi o que aconteceu aí. Porque o homem que estava ali bebendo, que começou a discutir com o Fabrício, tinha uma faca escondida num muro perto do bar onde eles estavam. Aí eu pergunto, o cara que esconde uma faca na rua sai de casa bem intencionado? É claro que não, se o cara estava com a faca escondida perto do bar, é porque já estava no intuito de caçar confusão, né? Mas enfim, aí o cidadão foi até lá, pegou a faca, voltou pro bar e matou o Fabrício aí da foto. Mais uma briga de bar, hein? Mostrei aqui ontem um caso parecido. Põe o Vinícius Ramos no Cidade. Fabrício da Silva Silveiro, de 21 anos, foi morto a facadas na noite desta segunda-feira em São Lourenço, no sul de Minas. O suspeito do crime seria um conhecido da vítima. Eles se conheciam, né? Costumeiramente eles frequentavam bares, costumavam beber, né? Então eles já eram conhecidos, né? Em outras ocasiões. O suspeito de 32 anos contou para a polícia que estava bebendo com a vítima em um bar. Durante essa bebedeira, os dois teriam se desentendido e começado a discutir. Foi nesse instante que o homem teria buscado uma faca, que estava perto dali, e atacado a vítima. Fabrício levou golpes no pescoço e na barriga. Quando o socorro chegou no local, já não havia mais nada a ser feito. Ele já estava sem vida. Ele estava no patrulhamento, né? As proximidades foram apressionadas por populares, dando conta de que havia uma briga nas proximidades de um bar. Dando os fatos, a viatura se procurou rapidamente, onde conseguiu abordar o indivíduo alto, um bar, correndo de pós de uma faca. As equipes policiais abordaram esse suspeito, detiveram ele, e aí tomou conhecimento que ele havia saqueado uma pessoa. Segundo a PM, os dois envolvidos já tinham registros policiais. A vítima já respondeu crimes contra o patrimônio, né? Outros, dentre outros. E o autor também já respondeu crimes altos infracionais contra o menor, né? O autor maior já respondeu também crimes ambientais. Bom, problemas, né? Mais uma vez, aparentemente, causados por uso excessivo de bebida alcoólica. E aí, olhando nas redes sociais mais cedo para apurar esse caso, a gente via pessoas falando, ah, eu vou me vingar. Não mexe com isso, não. Sabe? Respeita o luto, respeita a dor do momento, que eu sei que está sendo muito difícil para os familiares, para as pessoas próximas desse jovem que morreu. Mas deixa que a polícia resolva a situação, deixa que a justiça resolva. Não vá desgraçar a sua vida, não. Não vá acabar com a sua vida, não vá aumentar a tragédia ainda mais. Né? A dor desse momento já é muito grande para as pessoas próximas. Então, quem está com cabeça de vingança, querer ir atrás e tal, larga a mão disso. Larga a mão disso, que a polícia resolve e a justiça depois coloca a pena para esse cidadão cumprir. Ele já está preso. Já é importante isso. E lá em Jaíba, esse senhor aí da foto, pode colocar a imagem dele, foi encontrado morto no meio de uma plantação de limão. O senhor Wilson tinha 62 anos. E ao que tudo indica, ele foi vítima de uma emboscada. De um plano terrível, traçado por alguém que certamente ele confiava. Um homem que já teria trabalhado para ele, e que sabia que o senhor Wilson carregava uma grande quantia em dinheiro com ele. E aí, certamente armou tudo isso para roubar e matar esse senhor. Então eu vou chamar o Carlos Alberto Júnior de novo, pela terceira vez, aqui no Cidade Alerta, para contar essa história. Põe no Cidade. Os suspeitos do crime têm 30 e 31 anos. Foi por meio de denúncia que a polícia chegou até eles. O mais novo foi abordado na porta de casa. E ao ser perguntado, entrou em contradição. Mas depois, acabou confessando que matou o idoso de 62 anos. Disse ainda que não agiu sozinho. E apontou quem seria o comparsa. O corpo de Wilson Ferreira do Nascimento foi encontrado em uma plantação de limão em Mocambinho, zona rural de Jaiba, no norte de Minas. O idoso tinha um corte na nuca e um ferimento na cabeça. A polícia trata o caso como latrocínio, roubo seguido de morte. De acordo com os militares, um dos suspeitos já trabalhou para o idoso e sabia que ele tinha o costume de andar com grandes quantias em dinheiro. Os suspeitos foram levados para a delegacia de plantão em Janaúba. Os militares que atuaram na ocorrência mandaram um vídeo para a gente falando sobre o caso. Vamos acompanhar. Nesta data, após a assinidade policial tomar conhecimento da polícia da Bolsa e do Norte, no distrito de Mocambinho, os policiais da assinidade exerceram diversas atividades no intuito de realizar a presença dos autores. Assim, os policiais de Jaiva, de Mocambinho, do setor de inteligência do 1541 Batalhão de Polícia Militar, exerceram diversas diligências que levaram às possíveis localidades em que os autores poderiam estar. Ressalva-se que, além das informações repassadas por transderantes que não quiseram se identificar como de represagem, além do trabalho de inteligência da Polícia Militar do 1541 Batalhão de Polícia, também conseguimos obter informações de uma testemunha na qual presenciou os autores planejando a execução do crime que culminou na morte da vítima. Assim, essa ação representa o compromisso da Polícia Militar para a sociedade mineira, a qual trabalha incessantemente e diuturnamente para garantir segurança a toda a população. Mais uma vez, a famosa e velha trairagem, confia na pessoa, dá trabalho para a pessoa, mostra para a pessoa aquilo que tem, confiando que vai ficar somente ali, leva a pessoa para dentro de casa, ampara muitas vezes a pessoa e o que recebe em troca? Traição, trairagem. O senhor Wilson, 62 anos, confiou na pessoa e essa pessoa foi lá e armou para roubar. A pessoa gananciosa vai lá e arma para chegar de forma violenta para roubar, para levar vantagem em cima da simplicidade desse senhor aí. Revoltante, né? Revoltante. A polícia continua trabalhando, parabéns aos militares que agiram rapidamente, já tem essas informações. São provas, como eu disse mais cedo, evidências muito contundentes para que esses envolvidos, esses suspeitos sejam acusados do crime. Pessoas que viram combinando, pessoas que sabem como tudo aconteceu, tudo isso vai ser levado em consideração. Os nossos sentimentos aos familiares, não só do senhor Wilson, mas de todas as outras vítimas que nós mostramos aqui hoje. Infelizmente, um programa muito pesado nesta terça-feira. Mas é assim, nós mostramos a realidade, nós não vendemos ilusão para quem nos acompanha. para você que esteve comigo, meu muito obrigado, meu boa noite, eu volto amanhã com mais um Cidade Alerta Minas. Até lá, tchau. Tchau.